Título. O problema da decisão e o pensamento de máquinas de Alan Turing. Resumo. Esta pesquisa consiste em um estudo bibliográfico, isto é, analiso os dois textos centrais de Turing. A. Uncomputable Numbers. With Application on Today in Cheidunspronsproblem 1936, que trata do problema da decisão, in Cheidunspronsproblem, e B. Compute Machinery and Intelligence 1950, que trata do jogo da imitação. A investigação de ambos os textos, como fontes bibliográficas, permitiu apresentar o modo como os seguintes elementos foram fundamentais para o sucesso do desenvolvimento do famoso experimento mental, chamado jogo da imitação, o qual guarda o critério-chave para a identificação de máquinas como pensantes a partir do consagrado teste de Turing. Palavra-chave. Problema da decisão in Cheidunspronsproblem, Turing, pensamento de máquina, jogo da imitação. 01. Introdução. Esse trabalho relata uma investigação de iniciação científica acerca do problema da decisão, in Cheidunspronsproblem, de David Hilbert, o qual trata da decidibilidade, consistência e completude em sistemas baseados nas axiomáticas fundamentais da matemática elementar, tal qual foi utilizado pela filósofo e matemático Alan Turing no trabalho On Computable Numbers with Ian Aplication Todent in Cheidunspronsproblem, 1936 Partimos das considerações do próprio Turing, presentes no On Computable Numbers para mostrar como uma solução para o problema da decisão já estava presente na base da criação de um sistema de inteligência artificial, o qual posteriormente possibilitou o clássico experimento mento mental conhecido como jogo da imitação, apresentado por ele no artigo Compute Machinery and Intelligence 1950. É bem sabido que no trabalho Problema da Decisão in Cheidunspronsproblem, Turing abordou as questões de como a máquina deveria ser construída para solucionar os problemas da decisão de um modo reconhecidamente indissernível, quando comparado com o modo humano de tomar decisões em um determinado jogo. É sabido também que o problema da decisão in Cheidunspronsproblem, tal como o formulado por Hilbert, tinha por base o famoso problema da incompletude de Godel, o qual foi formulado no seguinte teorema apresentado por Kleene, 1967, p. 250. Qualquer teoria efetivamente gerada capaz de expressar a aritmética elementar não pode ser tanto consistente quanto completa. Em particular, para qualquer teoria formal consistente e efetivamente gerada que prova certa verdade da aritmética básica, existe uma afirmação aritmética que é verdade, mas não demonstrável na teoria. Assim, importa prioritariamente apresentar, aqui, como o limite da proposta de Turing para o pensamento de máquina e a tomada de decisão foi analisado a partir da tese de Hilbert, presente no seu artigo in Cheidunspronsproblem. Em outras palavras, apresentarei a interpretação de Turing de como o Hilbert, com o seu programa, sugere a matemática como uma espécie de jogo de xadrez definindo sua consistência e completude dentro das axiomáticas pré-estabelecidas. Por isso, a partir das linhas gerais dessa exposição será possível indicar como Turing, por sua vez, define a possibilidade de construção de uma máquina universal capaz de processar o programa de Hilbert, através da lógica simbólica configuradas dentro das diretrizes da lógica booleana binaria, e denomina esse feito como pensamento de máquina. Portanto, iniciarei a exposição dos resultados dessa pesquisa analisando o On Computable Numbers, with an application today. In Cheidunspronsproblem 1936, de Turing, o qual mostrou ser impossível decidir se é verdadeiro ou falso um enunciado aritmético através de algoritmos. Isso permitirá entender como Alan Turing recepcionou o problema da decisão de David Hilbert, ou Hilbert's In Cheidunspronsproblem, pois foi exatamente a solução de tal problema que consistiu em encontrar um método capaz de decidir se um problema de lógica simbólica pode ser provado. 02. Objetivos. Geral. Investigar o problema da decisão In Cheidunspronsproblem analisado por Alan Turing no trabalho On Computable Numbers, with an application today In Cheidunspronsproblem 1936, e sua relevância para seu clássico artigo Compute Machinery and Intelligence 1950. A. Analisar o modo como Alan Turing recepciona o problema da decisão In Cheidunspronsproblem de David Hilbert. B. Analisar a relevância do problema da decisão In Cheidunspronsproblem para a formulação do conceito de pensamento, de máquina, segundo Alan Turing. C. Analisar a relevância do problema da decisão In Cheidunspronsproblem para a formulação do conceito de máquina, pensante, segundo Alan Turing. D. Descrever o modo como Turing propõe a solução para o problema da decisão In Cheidunspronsproblem no contexto da sua formulação do jogo da imitação. 03. Metodologia. Esta pesquisa consiste em um estudo bibliográfico, isto é, pretende-se analisar os dois textos centrais de Turing. A. Un Computable Numbers, with an application today In Cheidunspronsproblem 1936, que trata do problema da decisão In Cheidunspronsproblem e B. Compute Machinery and Intelligence 1950, que trata do jogo da imitação no que se refere ao produto que resultará desta pesquisa, propõe-se a publicação de um artigo em revista científica sobre o assunto, bem como a formulação de pré-projeto de mestrado. Todas as leituras serão transcritas em formas de fichamentos e resenhas, que serão utilizadas como um recurso metodológico para análise do estudo em questão. 04. Resultados e discussão. Turing inicia seu Paper on Computable Numbers, with an application today In Cheidunspronsproblem 1936, definindo o que são os números computáveis e define os números reais com um limite finito, pois isso permite que a máquina possa realizar cálculos sem um overflow 1. Isso se faz necessário para que a própria conseguisse anotar seus decimais em casos de divisão. Com isso ele conseguiu mostrar que grandes classes de números são possíveis de serem calculados pela máquina. No entanto, os números calculáveis ou computáveis não contém todos os números definíveis. Em outras palavras, os números computáveis formam um subconjunto dos números reais, onde existem alguns números reais que não são computáveis. Além disso, é importante ressaltar que Turing escolhe o sistema binário para ser processado no cérebro de sua máquina, pois tal coisa favorece o encapsulamento de informações em apenas um caractere economizando muito espaço e tempo de processamento. Para esclarecer o exposto acima, vou sistematizar a explicação de como funciona o processamento desse sistema binário e em seguida sistematizarei a explanação sobre os números computáveis, algoritmos e lógica simbólica. Há o processamento desse sistema binário. As duas principais questões para a aritmética do computador são o modo como os números são representados, o formato binário, e os algoritmos usados para as operações aritméticas básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Essas duas considerações se aplicam à aritmética de inteiros e de ponto flutuante Stalins, 2010, P249. Um caso alguma conta executada pelo computador dê um resultado acima desse número, ocorrerá o que chamamos de overflow, que é quando o computador faz uma conta e o resultado não pode ser representado, por ser maior do que o valor máximo permitido que cabe dentro de sua memória de processamento. Em inglês overflow significa transbordar. Os números binários se dão da conversão da base nosso sistema decimal, 0, 9, para o sistema binário, 0, 1, quando realizada a divisão sucessiva por 2, base do sistema binário, a qual define se no sistema binário o número decimal decomposto é preenchido com 0 ou 1. Assim, utilizarei uma tabela básica, antes de começarmos a apresentação dos cálculos previamente citados, para melhor observarmos o comportamento dos sistemas. Pois, como afirma Stalins para as finalidades de armazenamento e processamento no computador, porém, não temos o benefício dos sinais de menos e vírgulas. Somente dígitos binários, 0 e 1, podem ser usados para representar os números. Se estivermos limitados a inteiros não negativos, a representação é direta. A operação necessária para que possamos converter do decimal para o binário fica da seguinte forma, por exemplo. Item 9, 2 igual a 4,5, como a divisão não é exata, então temos 1 no nosso sistema binário. Item agora ignoramos o 0,5 do 4,5 da operação anterior e dividimos 4. 2 igual a 2 onde não temos resto da divisão, então logo temos 0 no nosso sistema binário. Item novamente seguindo a mesma lógica dividiremos o 2. 2 igual a 1 onde não temos resto da divisão, logo temos 0 no nosso sistema binário. Item e para finalizar temos meio igual a 0,5 em que nos resulta um número não inteiro como a divisão não é exata, então temos 1 no nosso sistema binário. Extraindo as informações do nosso algoritmo conversor de decimal para binário, o nosso número 9 fica representado em binário como 1001. Agora para convertermos do binário para decimal utilizamos o seguinte procedimento. Item como vamos converter para o sistema decimal, vamos multiplicar por 2 e elevar a posição de cada digito binário menos 1 todos os dígitos do sistema, ou seja, 2 asterisco KN, 1, item onde K é o número decimal e não é a posição do número exemplo. 1001 igual 1 asterisco 2, 4, 1, mais 0 asterisco 2, 3, 1, mais 0 asterisco 2, 2, 1, mais 1 asterisco 2, 1, item portanto temos, 1 asterisco 2, 3, mais 0, mais 0, mais 0, mais 1, é igual a 8, mais 0, mais 0, mais 0, mais 1, é igual a 9 em decimal. O sistema binário permite a utilização da álgebra booleana 2 que pode receber as proposições lógicas do problema de Hilbert, e também é muito mais econômico computacionalmente falando, pois comportar números muito grandes em apenas um digito. Foi uma decisão inteligente, pois na forma como se monta os neurônios de inteligência artificial também são utilizados os circuitos digitais 3 booleanos. É nesse sentido que dentro do sistema binário nós encontramos as operações elementares que contém o segundo problema inconsistência de Hilbert. Be on Computable Numbers O trabalho On Computable Numbers with an Application to the Entity Duns Pros Problem 1936, de Alan Turin, N, foi desenvolvido em três partes onde, a, a primeira se ocupa com os números computáveis e a próprio funcionamento da máquina de computação. 2. Na álgebra booleana, existem três operações ou funções básicas. São elas, operação ou operação é e complementação. Todas as funções booleanas podem ser representadas em termos destas operações básicas. Na lógica booleana, o zero representa falso, enquanto um representa verdadeiro. Três circuitos digitais consistem em que toda informação deve ser processada na forma de dois dígitos, para armazenamento e processamento, sendo tais dígitos 0, 0, ou 1, 1. Com isto nasce a nomeação digital dois dígitos. Este fato auxilia para a representação de estados de dispositivos que funcionam em dois níveis distintos, sendo estes, ligado, desligado, on, off, alto, baixo, high, low, verdadeiro, falso, true, falso. B. A segunda parte já se ocupa do desenvolvimento de uma máquina universal capaz de colocar à prova ou resolver qualquer problema de lógica. C. A terceira parte utiliza os dois primeiros para colocar o Entity Duns Pros Problem de Hilbert à prova. Os procedimentos que a máquina universal assim chamada por ele e também conhecida como a máquina de Turing deveria executar são os seguintes. 1. Trocas de caracteres dentro das células da fita. 2. Troca de uma das células que contém um caractere para outra célula dentro de um espaço definido randomicamente. Assim, essas mudanças poderiam ocorrer dentro das configurações das várias operações que a máquina consegue atender com todas as operações elementares pré-estabelecidas. 3. Conforme o processamento se dá dentro dessas N configurações, a máquina passa a tomar uma nova decisão de como lidar com os dados processados anteriormente, podendo decidir qual será a nova configuração para devolver os dados posteriores processados em nova informação. Segundo Ferreira, o programa de Hilbert concebia a matemática como uma espécie de jogo. No jogo de xadrez há a partida propriamente dita, jogada de acordo com regras exatas. Há também a teoria sobre o jogo de xadrez. Faz parte desta teoria a afirmação de que não é possível dar checkmate com apenas dois cavalos a um rei isolado. Já não se trata agora de jogar uma partida de xadrez, mas sim de investigar o jogo em si. É metachadrez. A matemática, quando vista axiomaticamente, também tem regras bem definidas. Elas são dadas pelos axiomas e pelas regras de inferência. Os axiomas correspondem ao tabuleiro inicial de uma partida de xadrez, as peças na sua posição inicial e as regras de inferência correspondem às jogadas permitidas. A ideia fundamental do formalismo é ver a matemática como um jogo dedutivo, simbólico. As peças deste jogo simbólico são as fórmulas da linguagem da matemática. Para que este jogo tenha regras exatas. Como acontece no xadrez, é necessário simbolizar, formalizar completamente a linguagem da matemática. Não basta enunciar o primeiro axioma da geometria euclidiana dizendo que por dois pontos passa uma reta. É necessário formular numa linguagem exata. Na notação da lógica simbólica é 2013-P2. O sistema de lógica simbólica 4 utilizado no problema da decisão só é efetivo se tiver um número finito de regras exatas. Entregar uma resposta esperada ao fim das operações das regras exatas, sem que haja erros no processo, possa ser possível a reprodução desse sistema por um ser humano, ser completamente mecânico de forma que qualquer ser humano com as diretrizes definidas consiga desenvolver o funcionamento do sistema. Através dos números computáveis, Turing aplicou em sua máquina essa axiomática de Hilbert para processar tais cálculos. Assim, ele deparou-se com o problema da decisão que não encontravam resoluções efetivas para os problemas abordados. Foi então que ele ampliou os estados que a máquina poderia operar em cima dos problemas definidos, inserindo dados de configurações junto ao problema escrito na fita de leitura, permitindo a migração para outros estados de processamento, com parâmetros diferentes do primeiro, onde encontrava certa incompletude e inconsistência. Para tentar contornar, ele permitiu que a própria máquina alterasse a lista de instruções ampliando seu poder de tomada de decisão. Turing dá uma descrição minuciosa de como a máquina universal deve ser construída para reproduzir tal façanha. Assim fica fácil ver que a necessidade de uma linguagem adequada para conter as proposições lógicas e regras de inferência devem estar muito bem consolidadas para que não se tenha problemas na base elementar da máquina, pois o nível de complexidade dos passos da máquina vão se tornando cada vez maiores e mais complexos. A máquina lida com o sistema de notação binária produzindo uma sequência de zeros e uns, onde a cabeça de leitura interage com a fita movendo-a para a esquerda, ou para a direita lendo, imprimindo e apagando os dígitos binários 0 e 1 e os dígitos de processamento do sistema interno. Existe um conjunto de configurações que gerenciam esses movimentos que dependem do estado em que a fita se encontra e da informação nela contida. Por isso, o turim afirma que 4 lógica simbólica é o estudo das abstrações simbólicas que capturam as características formais da inferência lógica. A lógica simbólica é frequentemente dividida em dois ramos, lógica proposicional e a lógica de predicados. Em qualquer fase do movimento da máquina, o número do quadrado digitalizado, a sequência completa de todos os símbolos na fita, e a configuração M será dita para descrever a configuração completa nessa fase. As mudanças da máquina e da fita entre as sucessivas configurações completas serão designadas utilizadas por movimentos da máquina . Em outras palavras, Turing escreveu o projeto de sua máquina e conseguiu fazer com que o próprio projeto conseguisse virtualmente rodar o próprio projeto, ou seja, uma máquina virtual 5 que nós termos de hoje. A máquina teórica era capaz de executar virtualmente o algoritmo como uma máquina física, imitando-a com perfeição, e daí nasceu a ideia do jogo da imitação. Por isso, diz ele que a cada sequência computável corresponde pelo menos um número de descrição, enquanto a nenhum número de descrição corresponde mais do que uma sequência computável. As sequências e números computáveis são, portanto, enumeráveis. Turing, 1936-241. Turing demonstrou a fundamentação para a prova foi cautelosa, estabelecendo que a projeção de uma máquina, a qual execute uma operação geral finita para determinar se uma outra máquina irá imprimir o dígito zero para sempre. Com o trabalho de uma máquina pode ser formalizado em linguagem de primeira ordem da lógica de predicados, então cria-se uma fórmula que é provável nesta lógica, bi implicando que a máquina já imprime o dígito zero. Nas suas palavras, é possível inventar uma única máquina que pode ser utilizada para calcular qualquer sequência calculável. Se esta máquina o for fornecida com uma fita adesiva no início da qual está escrito o SD de alguma máquina computacional M. Turing, 1936-241. Se essa fórmula for terminante, isto é, se podemos definir se ela é demonstrável, então há um desenvolvimento geral para definir-se uma máquina. 5. Uma máquina virtual é um sistema que imita um ambiente computacional, capaz de rodar sistemas operacionais e aplicativos como se fosse uma máquina física virtualmente. Imprime zero para sempre. Esse problema da parada é a essência do artigo de Turing que investiga o seguinte e dos Pronsproblem de Hilbert. Vejamos, se nunca uma máquina de computação escreve mais de um número finito de símbolos do primeiro tipo, ele será chamado de circular. Caso contrário, é dito ser circo-free ou círculo-livre. Uma máquina será circular se atingir uma configuração a partir da qual não há movimento possível, ou se for em movimento e possivelmente, a impressão de símbolos do segundo tipo, mas não pode imprimir símbolos qualquer mais do primeiro tipo, Turing 1936, P233. Neste sentido, aqui estava idealizada uma máquina que imprimia apenas 0 e 1, ou seja, um número finito de uma máquina circular, a qual não irá imprimir mais nenhum número ao fim da execução de seu programa. Ou seja, essa máquina seria passível de entrar em loop 6 por isso, diz ele, quando tal máquina atinge uma dessas configurações ambíguas. Não pode continuar até que alguma escolha arbitrária seja feita por um operador externo. Este seria o caso se estivéssemos usando máquinas para lidar com sistemas axiomáticos. Neste artigo, lidam apenas com máquinas automáticas, Turing 1936, P232. Turing diferenciava as máquinas automáticas das máquinas de escolha, pois as máquinas automáticas processam muitas coisas sem o usuário sequer perceba que tal processo está acontecendo. Mas nas máquinas de escolha o usuário deve solicitar os processamentos de decisão, tirando a autonomia de escolha automática da máquina. Assim, eram as máquinas automáticas de Turing que tinham autonomia, conforme o processamento dos caracteres lidos, pois escolhiam autonomamente qual tipo de configuração deveriam usar para o processo e os próximos passos. Por isso, diz ele, Para alguns fins poderemos utilizar máquinas. Máquinas de escolha ou máquina C, cujo movimento é apenas parcialmente determinado pela configuração. Daí o uso da palavra possível em 1. Quando uma tal máquina atinge uma destas configurações ambíguas, não pode continuar até que alguma escolha arbitrária tenha sido feita por. Seis um loop é uma repetição infinita. Exemplo, pode representar um erro na execução de um programa. Quando esta passa a seguir infinitamente a mesma sequência de instruções e para Turing essas são as máquinas circulares. Um operador externo. Este seria o caso se estivéssemos a utilizar máquinas para lidar com sistemas axiomáticos. Neste artigo lido apenas com máquinas automáticas, pelo que muitas vezes omitirei o prefixo A. Turing, 1936 polegadas, 232. Essas são as ditas máquinas chamadas de circulares, onde a tomada de decisão pela mesma através da variabilidade de suas N configurações sobre o processo de sequências computáveis válidas podem ser variáveis, ou seja, não exatas, sequências computáveis, são diferentes dos números computáveis. Nos termos de Turing, a hipótese seria a seguinte. Suponhamos que exista um tal processo, isto é, de que podemos inventar uma máquina de que, quando fornecida com o SD de qualquer máquina de computação M vai testar esta SD e se M for circular irá marcar o SD com o símbolo U. E se for círculo livre vai marcá-lo com S. Turing, 1936 polegadas, 246. Analisemos um pouco mais a citação acima. Imaginemos duas máquinas acopladas, uma máquina trata das decisões D e uma máquina universal U, gerando uma nova máquina do, sendo assim uma máquina híbrida. Ao receber a descrição de uma máquina que será analisada M, então do inicia seu processamento de D analisando se M atende os requisitos para ser ou não ser circular. Caso M seja definida como circular, então o sistema para. Caso M não seja definida como não circular, a MT ou máquina U aplicará o processo de simulação algorítmica como explicado acima. Com isso é fácil ver que a máquina U só executa a máquina M se ela com certeza for não circular, logo do também é uma máquina não circular. Como esses modelos de máquinas são capazes de executar o próprio modelo? Então podemos fazer a D ser alimentada com a própria D e já sabemos de antemão pelo experimento passado que D definirá D como não circular. A própria ordem do algoritmo o passa a executar a aplicação de D, retroalimentando a aplicação de D em D, verificando novamente ser uma máquina não circular e permitindo que U a execute. Isso em um loop infinito. Assim se D entra em loop eterno, logo ela é uma máquina circular, porém pela. Sua verificação previa ela se autodefine não circular. Então Turing conclui que a máquina D não pode existir. Em suas palavras. Se em cada fase do movimento da máquina, no sentido de um, for completamente determinado pela sua configuração, chamaremos então a máquina de uma máquina automática, ou uma a máquina. Para alguns propósitos, poderíamos utilizar máquinas como, máquinas de escolha, ou semanhines, cujo movimento é apenas parcialmente determinado pela configuração. Daí o uso da palavra possível em um. Turing 1936-P232. A forma como Turing fez com que a máquina analisasse a si mesma na questão do inch e dunspronsproblem pode ser interpretada como pensar da própria existência e da morfologia. Algorítmica demonstrando como ela consegue pensar, tomar decisões sobre si mesma e como pode lidar com seus erros de funcionamento e conclusão. A questão de se autoanalisar é diferente de processar dados como uma equação matemática. Ao invés de se utilizar apenas a aritmética pura, quando a máquina se autoanalisa ela se depara com o problema da decisão. No entanto, uma decisão só pode ser tomada se houver um pensamento lógico que possa fazer comparações e ponderações para decidir o que se está analisando. Com esse autoanalise a máquina consegue modificar seus próprios parâmetros como a heurística de respostas. Por isso, diz Turing. Proponho, portanto, mostrar que não pode haver um processo geral para determinar se uma dada fórmula M do cálculo funcional K é provável, ou seja, que não pode haver nenhuma máquina que fornecida com qualquer uma destas M fórmulas, acabará por dizer se M é provável. Turing 1936 polegadas 259. A máquina se autoanalisa em seu funcionamento, pois cada vez que imprime zero ela aciona uma nova N configuração para que não imprima apenas zero para sempre. Assim ela vai tecendo suas decisões em cima da fita teoricamente infinita pensada por Turing. Mas enfim, quando ela irá parar? Eis o problema da parada. É indispensável percebermos que Turing criou uma máquina tal que independente da natureza da complexidade do programa processado, com suas N configurações, ela sempre irá conseguir encontrar uma forma de afetar o algoritmo do problema processado. Claro que é preciso alimentar a máquina com ferramentas, ou seja, N configurações axiomáticas, para cada nível de complexidade dos algoritmos por ela analisados. Esta não é senão a solução de Turing para o problema da decisão, enteidunspronsprobleme, tal como formulado por Hilbert, a partir do Teorema de Godel. Por isso, diz ele que. Se a negação do que Godel demonstrou ter sido provada, ou seja, se para cada M, ou M, ou M é provável, então devemos ter uma solução imediata do problema enteidunspronsprobleme. Pois podemos inventar uma máquina K que provará consecutivamente todas as fórmulas prováveis. Mais cedo ou mais tarde K atingirá o M ou M. Se chegar a M, então sabemos que M é provável. Se atingir M, então, uma vez que K é consistente Hilbert e a Kerman, P65, sabemos que M não é provável. Turing 1936, 259. Agora certamente chegamos ao ponto central que vincula a solução de Turing ao seu famoso experimento mental conhecido como o jogo da imitação, o qual institui o clássico critério para determinar o que vem a ser pensamento de máquinas. O pensamento de máquinas para Alan Turing. Adentrando ao jogo da imitação e ao pensamento de máquinas, é importante enfatizarmos que Turing tem seu interesse fundamental em provar que uma máquina consegue imitar as decisões de um ser humano e ao jogar, o jogo da imitação utilizando algoritmos e ferramentas matemáticas, tal como discutimos acima. Para que uma máquina seja capaz de imitar um ser humano, uma parte de probabilidade de erros deveria ser implantada em seu programa principal. Caso contrário, sua precisão e velocidade em dar respostas exatas e rápidas na questão aritmética iria fazer com que ela fosse descoberta imediatamente. Em outras palavras, isso garantiria então que o interrogador seria induzido ao erro. Esses erros pré-induzidos no programa da máquina seria mais um fator determinante na sua imitação. Turing percebeu que teria que lidar com duas formas de erros, os erros de funcionamento e erros de conclusão. Os erros de funcionamento seriam os erros do próprio hardware set, ou seja, falhas físicas dos próprios componentes da máquina. Já os erros de conclusão seriam erros de uma proposição falsa escrita propositalmente pela máquina para induzir o interrogador ao erro. Assim sendo, podemos definir que erros de funcionamento são um acidente mecânico ou elétrico no sistema da máquina e erros de conclusão são erros propositais que a máquina faz anglizando, proposições científicas e tomando a decisão de errar propositalmente, uma espécie de nível de heurística conforme a questão que ela será submetida. Com isso, chegamos à descrição da essência do próprio ato de jogar, pois no jogo da imitação, o que a máquina de Turing tinha que fazer era basicamente enganar. Por isso, seguimos agora com um trecho do texto, o jogo da imitação 1950, com o propósito de explicar a relação entre o jogo e a máquina. O jogo da imitação. Proponho a seguinte questão, podem as máquinas pensar? A reflexão sobre esta questão deveria ser iniciada com definições do significado dos termos máquinas e pensar. As definições poderiam ser esquematizadas de modo a refletir, na medida do possível, o uso comum das palavras, mas tal atitude é perigosa. Se os significados das palavras máquina e pensar tiverem de ser encontrados por meio de um exame de seu uso habitual, será difícil escapar à conclusão de que o significado e a resposta à pergunta podem as máquinas pensar? Turing 1950 P22. Quando Turing formulou a questão acerca do pensamento de máquinas, ele a pensou apenas objetivamente, ou seja, apenas nos processos que levam a com que a tomada de decisões da máquina seja satisfatória, objetiva e racional, dentro de suas diretrizes de programação. No seu trabalho de 1936 em Tindugs Problem, ele projetou a máquina com o intuito de que ela tomasse suas decisões para tentar resolver problemas. Set hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. De lógica. Neste texto ele havia criado neuronios artificiais baseados em lógica booleana, os quais utilizavam parâmetros específicos a cada vez que entravam em contato com um certo tipo de problema diferente. Em outras palavras, tratava-se de N decisões para N tipos de problemas e, assim, não se levava em consideração a questão da consciência. Para Turing, o conceito de pensamento órbita o campo das tomadas de decisão em cima de aspectos lógicos, sempre buscando testar tautologias, contradições, negações, ou seja, pensar na questão é tomar decisões lógicas dentro do contexto. Por isso, ele propõe que A nova formulação do problema pode ser descrita em termos de um jogo a que nós chamamos jogo da imitação. É jogado por três pessoas, um homem, A, uma mulher, B, e um interrogador, C, que pode ser de qualquer dos sexos. O interrogador permanece num quarto, separado dos outros dois. O objetivo do jogo para o interrogador é determinar, em relação aos outros dois, qual o homem e qual a mulher. Ele os conhece por rótulos X e Y, e no fim do jogo dirá ou X é A e Y é B, ou X é B e Y é A. É permitido ao interrogador fazer perguntas A e B, tais como, C, será que X poderia me dizer qual o comprimento de seu cabelo? Supondo-se agora que X seja realmente A, então A deverá responder. Turing 1950 P22 Considerando o algoritmo no contexto do jogo exposto na citação acima, que fica claro que o interrogador é a pessoa a ser testada no jogo da imitação. Por quê? Porque o objetivo da máquina é se passar por humano, confundindo o interrogador com suas respostas assertivas, induzindo-o a pensar que realmente a máquina é o humano, utilizando de artimanhas de erros propositais para fazer com que o interrogador erre na sua decisão final. Percebemos com isso que a máquina deve tomar decisões o tempo todo, como por exemplo, se o interrogador pedisse para que os jogadores A e B façam uma conta extensa como um 9, 76, 5, 4, 8, 6, 2, 42, 68, mais 4, 5, 8, 4, 6, 5, 4, 9, 8, 7. Essa seria uma tarefa da qual a resposta ficaria muito explicita por conta da velocidade e precisão da resposta da máquina. Vejamos como seria diferente a problemática se a questão girasse em torno do problema da consciência, e não meramente em torno do problema do pensamento de máquinas. Se o mesmo interrogador fizesse um pedido como, façam-me uma poesia carinhosa sobre o amor em contraste a uma poesia sobre a raiva. Nesse caso, com toda certeza o humano se sairia muito melhor por ser. Dotado dos qualia 8, coisa que não era o intuito de Turing discutir quando criou a Teoria da máquina pensante Focado no problema do pensamento, Turing preocupou-se em fazer com Que a maquinha errasse propositalmente para parecer mais humana, como citei Anteriormente, mas ainda assim a discrepância em certos assuntos cria um vale Na aplicação do jogo da imitação e a complexa tomada de decisões da máquina Sem o dom dos qualia, ou outro aspecto da consciência do ser humano Por Isso, conclui Turing em seu experimento mental nos seguintes termos O objetivo do jogo para é tentar induzir-se a fazer uma identificação errada Sua resposta, portanto, poderia ser Meu cabelo é curto, e os fios longos têm cerca de 20 centímetros de comprimento Para que tons de vozes não ajudem o interrogador, as respostas deveriam ser escritas, ou melhor ainda, datilografadas O arranjo ideal é um telegravador com comunicação entre os dois quartos Alternativamente, a pergunta e as respostas podem ser repetidas por um intermediário O objetivo do jogo para a terceira jogadora, B, é ajudar o interrogador Sua melhor estratégia será provavelmente dar respostas verdadeiras Ela pode acrescentar frases como Eu sou a mulher, não escute a ele Mas isso será inútil, porque o homem pode dar respostas semelhantes Agora formulemos a questão O que acontecerá quando uma máquina ocupar o lugar de A nesse jogo? Será que o interrogador decidirá erroneamente com a mesma frequência quando O jogo é jogado dessa forma, do que quando fazia ao tempo em que O jogo era jogado entre um homem e uma mulher? Estas questões substituem a pergunta original Podem as máquinas pensar? Turin, 1950 polegadas 23 Portanto, todos os passos que a máquina utiliza para enganar o Interrogador passam por uma análise que a possibilita tomar qual resposta a ela Irá oferecer para ter seu êxito Como conjunto de possibilidades das perguntas Pode ser muito amplo, jamais a máquina iria conseguir oferecer uma Performance satisfatória na tarefa sem que Turin formulasse o problema da Decisão com uma engenharia aleatória comparativa Essa escolha da Programação utilizada para resolver certo problema é uma randomização de Combinações de algoritmos que analisam a proposta lógica que vem como forma De pergunta pelo interrogador Oito qualia é um termo usado na filosofia que define as qualidades subjetivas das Experiências mentais conscientes Por exemplo, a vermelhidão do vermelho ou o doloroso da dor Os qualias simbolizam o hiato explicativo que existe entre as qualidades subjetivas da Nossa percepção e o sistema físico a que chamamos cérebro Quando Turin definiu que uma fita infinita passaria pela máquina recebendo dados, os Processando de forma randomizada e os reorganizando, ou seja, aleatoriamente, e se reconfigurando Com essa nova organização de informação, certamente foi a base da ideia para a criação Do jogo da imitação Mais tarde, como uma versão equivalência de como a máquina lida com o problema da Decisão O problema do jogo da imitação acabou sendo criado como um programa para colocar à prova A nova capacidade da máquina imitar, decidir e interpretar programas e situações dentro De suas pré-configurações estabelecidas Conclusão Os precedentes da variabilidade do trabalho desenvolvido por Turin em On Computable Numbers WIFI é um aplicativo de ente e dunspronsproble em 1936 Para criar uma máquina que pode imitar, interpretar e decidir sobre problemas complexos Possibilitaram o desenvolvimento da ciência dos algoritmos de maneira a criar o jogo da Imitação Assim como várias outras aplicações derivadas da ideia inicial do problema da decisão de David Hilbert No qual era uma ideia muito abstrata dentro dos fundamentos da matemática elementar e da Filosofia, Turin abriu uma nova forma de produzir lógica e matemática A inteligência artificial Com seu trabalho sobre os números computáveis e a aplicação das tomadas de decisão Alan Turin comprovou que para todo sistema formal há uma máquina universal que pode ser desenvolvida para imitá-lo e processá-lo Esta máquina genérica, dotada de um pensamento em cima da tomada de Decisões sobre outro sistema formal, foi a resposta de Turin para o Em Tindog's Problem de Hilbert A contribuição de Turin para a teoria de computação foi tão essencial que ele recebeu o título de pai da computação Os sistemas computacionais hoje em dia utilizam a base do que foi a máquina universal de Turin em seus processamentos Alguns autores contemporâneos dizem que quando ele concluiu o papel não tinha ideia do que tinha feito Ele pensava que isso era apenas um sistema de resposta para o problema de Hilbert Mas não fazia ideia Da grandeza e da preciosidade que havia lapidado com sua criação e que isso iria revolucionar a forma de programação e a criação da inteligência artificial Agradecimentos ao professor doutor Gilmar Evandro Soxepanico Orientador, bem como ao professor doutor Evandro Oliveira de Brito que favoreceu colaborando com materiais e conhecimentos específicos sobre os assuntos relacionados da filosofia da mente, pelo apoio e oportunidade de poder realizar a pesquisa e a Fundação Araucária que patrocinou por meio de bolsa de pesquisa financiando o trabalho desenvolvido Bibliografia E aí E aí